Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a instalação do Windows 10 Super Lite Bem enxuta, num computador, um Pentium Core 2 Duo Com 2.7 GHz, 2 GB de RAM e um HD de 7200 RPM SATA normal É esse aí o computador O HD, esse aqui é o computadorzinho, bem simples O computador é que você tá pra jogar fora e você consegue aí recuperar o Cortana sem Windows Defender Que faz o sistema ficar pesado, tá? É isso aí, vamos lá pra instalação Bom, vamos lá então pra nossa instalação aqui do nosso Windows 10 Super Lite Colocar aqui né, a BNT2 Clica em avançar É uma instalação, é normal Como qualquer outro Qualquer outro Windows Vamos excluir aqui né Excluir todas as partições E dar um aplicar aqui pra criar uma nova Só clicar em avançar E aguardar aqui a instalação Clica em reiniciar Vamos alterar a ordem de boot Vamos alterar a ordem de boot aqui agora né Vamos voltar pra o Vamos voltar aqui para o O HD Primeiro boot Deixar o HD Ok Aqui só Clica em Brasil Sim Aqui só Como ele é Lite Só tem isso aqui Só de layout Colocar BNT2 Clica em sim Pular Não vou criar outro Configurar outro layout Aqui eu vou configurar pra uso pessoal Próximo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma conta offline Ok meu nome é Rogério Sampaio Clica em avançar E agora vou ter que dar uma senha Ok Coloquei a mesma senha Aqui Tá reconhecendo a placa de vídeo Aqui você tem que colocar Você tem que configurar Sua pergunta de segurança né Seu animal de estimação Seu animal de estimação Max Que quer avançar Cidade que você nasceu São Paulo Avança Perito de infância O gerinho Avança E agora Vamos aguardar aí Ele terminar a instalação Pronto Instalação concluída Ele dá esse bem vindo aqui Start Back Só fechar Não vou configurar nada não Aqui tá ele Bem Enxuto Ele vem com algumas coisinhas Aqui instaladas Já vem com o inrar Instalado O VLC Até com o pacote office Aqui Mas Esse pacote office Aqui eu vou remover Aqui ó Basicão Aí ó Deixa eu dar Ctrl Alt Del Aqui Gerenciador de tarefas Que eu vou mostrar Quanto que ele tá Consumindo aqui Ó De Ó Ele tá consumindo Vamos ver Vamos lá Propriedades Vamos ver Aqui Olha só Esse processador Ele é um processador Pentium Dual Core E 5400 De 2.7 GHz Tá Com 2 GB De memória RAM E é um Windows 10 Pro Só que ele tá Nessa Super Lite Aí E ele tá Consumindo Aqui ó Agora ó Depois que carregou Aí a Inicialização Do sistema Tá no máximo 14% Da CPU Ele tá utilizando E 700 Megas De memória Tá Então assim É É um Windows Bem Enxuto Mesmo Dá pra Ressuscitar Aí seus computadores Mais antigos E continuar Utilizando aí Pelo menos Pra internet Pra Pra navegar Ou acessar Os sites Aí da Da Das redes sociais Essas coisas Ó Ele não vem com o ícone Né É Do Internet Explorer Então você vai ter que vir aqui ó Nascer É Cadê Arquivos de programas Internet Explorer Aí você vai Vim aqui ó Esse aqui ó E Explorer Enviar para Área de trabalho E tá aqui ó Nosso Internet Explorer E a parte dele É o Internet Explorer 11 Ele vem sem Ele vem Sem o Algumas das coisas que não tem né Habilitado nele São Ó O 11 Tá vendo São Windows Defender Cortana Eles não estão instalados E nem o O Microsoft Edge Tá Ele vem com Internet Explorer Internet Explorer 11 Aqui ó Se eu clicar ele já Me dá a opção Para instalar o O Chrome Né Executa ele aqui Vamos instalar Para ver se Quanto que ele vai Consumir de memória RAM Já que ele é um Mais conhecido aí Como Um guloso aí Da memória RAM Né Do computador Vamos lá Aqui eu posso fechar Aqui eu já posso fechar também Deixa eu ver ó Consumo ó Tá ó CPU ó Memória 700 MB Não passa disso CPU ó Tá tranquilo Nossa Nem parece Windows 10 Ok ó Vamos entrar aqui No site 01 TI 0 Deixa eu maximizar Aqui a A página Ó Entrou Normal Rapidinho Tá aqui E ó Consumo 13 7 ó Normal Tá bom É Pessoal Se inscreva no canal Quem não for inscrito Ative o sininho Dá um curtir E deixa um comentário Aí do que vocês acharam Desse Desse Windows 10 Lite Eu vou Fazer também A instalação dele Num Em um Notebook Eu vou pegar aqui Um notebook Mais fraquinho Também E vou fazer a instalação Pra vocês verem aí Que dá pra Utilizar ainda Windows 10 Ficar atualizado E Com o seu computador Mais antigo Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo